Oi, não invadir o WhatsApp dos meus inscritos. Eu tava fazendo live de boa até que eu tive a ideia de começar a entrar no WhatsApp dos caras que tava vendo a live e eu fiquei curiando as conversas deles, falando besteira, assumi que era gay pra mãe. Pedi pra voltar com a ex, falei com Jesus Cristo, amém! E aconteceu outras paradas, então é isso, valeu, fui! Quem vai ser o primeiro? Ó a grande família, ó o grupo da tua família aí. Família, quero me assumir. Eu sou gay. Apaga as mensagens. Eu sou gay, família. Eu sou gay, mãe. Eu sou gay, pai. Eu sou gay, avô. Eu sou gay, tia. Eu adoro rolação. Eu nunca passei mal tomando leite. Uma vez eu tomei leite. Leite de manhã. Tirou o zé pro quê, cara? Deixa eu falar. Deixa eu assumir, mano. O cara apagando no desespero, velho. Tô em outro WhatsApp aqui, de algum moleque aleatório. Gustavo. Não, esse é pão de cara. Pão de cara eu não quero, porque pão de cara é doce, né, Gun? Eu queria comer com linguiça aqui. Lá ele. A Isa aqui. Isa, me caguei. Me caguei. O que aconteceu? Isso mesmo. Isso mesmo, Isa. Eu me caguei. Olha o pai dele tá online. Vou mandar um... Bença, pai. Te amo. Bença, pai. Te amo. Tá doente. Tô não, pai. Só quero dizer que te amo. Te amo. Tá doente. Mano, o cara não fala nem um te amo pro teu pai, que o cara tá até confuso, velho. Tá doente, mano? Tá com febre? Tô não. Pai, por que você não acredita que eu te amo? Eu estou sendo um péssimo filho? O pai do cara nem responde mais, velho. O pai nunca chegou nessa parte. Pois é, né? Eu dei você, pai. O cara foi ver Kawaii, velho. Tô cagando. Manda foto da merda. Pai, manda um áudio pra mim, dizendo que me ama, por favor. O pai tá mandando um áudio. Você tá engraçadinho, né? Você tá engraçadinho hoje, não tá, não? O que você acha? Você tá doente, não tá, não? Tá com problema? Tá doente, meu papai. Meu cocô, andou bebendo, tá mexendo com droga. Eu virei gay e descobri esses dias. O cara não deixou, velho. Qual é, cara? Tava mó legal, mas que tem o pai, mano. Na melhor parte, os caras tiram, velho. O problema de ficar cheio? Pai. Nada não, pai, nada não. Oi, pai. Oi, pai. Oi, pai. Te amo, tá? O pai do cara parece um nóis. Tá digitando. Tá dirigindo. Obrigado, eu também te amo. E muito, né? Eu também te amo muito, papai. Sou muito grato pelo o que você fez por mim até hoje, viu? Desculpa por ser um filho ruim às vezes. Desabafando aqui, velho. Tem que ser fofinho, tem que ser fofinho. Que merda de WhatsApp é esse? O cara mandou mensagem pra... O cara mandou mensagem pra... Mano, ele não mandou mensagem pra GP lá, não, né? O cara mandou mensagem pra mina lá, velho. O que tu mandou pra ela, velho? Deixa eu falar. Onde é que vocês estão achando meu WhatsApp? Que cara... Já foi uns 5 que me chamou aqui. Da Bahia, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil. Pelo amor de Deus, aqui eu preciso dormir, velho. Deixa a minha... Mano, a bicha não consegue nem trabalhar direito, velho. Que isso? O WhatsApp do Rafael. Pelo que eu vi aqui, é um WhatsApp saudável. O WhatsApp do cara é mó de boa, tá ligado? Minhas notas nesse bimestre, tá vendo? Mandaram até coraçãozinho quem foi. Foi a tia Dani, olha só que fofinho. Esse cara aqui é quem? Logo volta por aí. Quem que é esse cara aqui? Pai vivo. Por que pai vivo, mano? Pai vivo. E o pai morto, tá onde? Pai? Bom dia, filho. Bom dia, pai. Geralmente a série começou hoje. Eu vou desbicar na cama. O quê? Desbicar na cama? O que que significa isso, velho? Desbicar na cama. Tá, tomou o WhatsApp de quem? Tomou o WhatsApp do William David, né? Calmou, Douglas. Calma aí. Tamo aí. Tamo só dando uma olhada. Só me esbilhotando. Bora ver os status do WhatsApp aqui, vai. 15 regras para homens. Nunca volte para uma mulher que te traiu. Eu volto. Eu sou o corno. Nunca deixo uma mulher respeitar você. Olha o cara. Morre de pior aqui no teu WhatsApp, mano. What the fuck, velho? O cara postando dicas aqui, velho. O cara é sigma, né? O Diego é criminoso. Manda mensagem não. Foda-se. Agora que tu morre mesmo. Agora que tu morre. Agora tu morreu. Como assim? Por que tu tem um criminoso adicionado no WhatsApp, velho? Que porra é essa? Caraca, tu tem muita gente que não tem WhatsApp, hein, velho? E aí, pai? Tu tá onde? Eu tô aqui criando um mundo material para os meninos, pai. Você não disse que o conhecimento... Como é que é? Você não disse que o conhecimento do homem sobre a matéria é enganoso? Eu só lamento por você, viu, pai? Fique na paz. Faz um grupo com o nome Ritual e adiciona a pessoa aleatória. Ritual. Novo grupo. Eu vou botar... Eu vou botar o Diego, criminoso. Vou botar o Everett. Vou botar a mãe. Vou botar o pai. Pai. Vou botar essa pessoa aleatória aqui, foda-se. Ritual satânico. Oi, sejam bem-vindos ao Ritual satânico. Mandem suas ofer... Ofer... Deixa eu pegar a imagem de um sapo aqui, costurado. Tira não, doido. Tira não. Vou botar de novo. Como é que põe? Como é que põe? Sem mãe, sem pai, sem Diego e sem mãe. Na moral, eu fui expulso de casa. Caraca, o cara foi expulso de casa, velho. Não, não, não. Tá, tá, tá. Eu vou tirar esse cara aqui. Tô zaralhando. Vou tirar os caras, vou tirar. Fiquei com dó, fiquei com dó. Vocês sabem que vai ficar no histórico dos caras, né, velho? Tá ligado, né? Deixa eu apagar aqui o público aqui. Deixa eu sair do grupo aqui. Pronto, sair do grupo. Ritual satânico. Fala com teu pai. Oi, pai. O senhor tá aí? Vamos perguntar isso. Vamos lá. O cara nem conversa com o pai dele. Conversa pouco com o pai dele. Pai, responde. Eu preciso conversar, pô. Teu pai nem responde. Deixa eu ver esse último áudio aqui. Como é que tá a Rafinha? Como é que tá a Rafinha? Tá bem, tá mexendo no celular. Tá, bora pro outro WhatsApp aí. Vamos pro outro WhatsApp aí, porque parece que o pai desse cara aqui e a mãe do cara tá cagando pra ele, né, velho? Rafinha. Oxi, o WhatsApp da Rafinha, doido. Nós não tava agora há pouco. Rafinha. What the fuck? Agora há pouco nós tava ouvindo um áudio lá, perguntando se a Rafinha tava bem. E a próxima WhatsApp é da Rafinha. Só falta ser o mesmo pai, né? Meu Deus. A foto do pai é Jesus, mano. É Jesus. Amém. Bença. Bença. Aleluia. Aleluia. Mas Jesus vai saber que é eu, velho. Jesus, mano. Deixa eu ver a voz do seu pai. Essa é a voz de Deus, rapazela. Castanha tá rabona, calma. Calma. Ai, calma. Boa noite, papai. Boa noite, pai. O senhor tá aí? É calma? É uma mulher ou é um menino? É menino ou menina? Ó, o Dalton. A virgidade é melhor perder com alguém que ama. Que conversa é essa, Dalton? Não, não vou nem clicar aqui não pra ver. Dalton uma vez disse. A virgidade é melhor perder com alguém que ama. 2024, Dalton. Às uma hora da tarde. Dalton é incrível. É uma pessoa impressionante, o Dalton, velho. E aí, Calão? Belco Caldo? É Calão, teu nome? E aí, Calão? Belco Caldo? Castanha tá rabona, Calão. Tá rabona, Calão? Voz fumante, teu pai, velho. É Rafael Calão o nome dele. Oxi. E aí, Rafael Calão, tu merendou? Foi alguém aí atrás de mim ou não? Rafael Calão, beleza. Vou mandar. Oi, mãe. Mãe, responde, mãe. Mãe, tá na tumba. Ó lá. Olhou. Eita. Oi, mãe. Mãe. Oi, filho. Mãe, eu tenho um pouco de vergonha de dizer. Ixi. Já tá digitando. O quê? Preciso confessar. Confessar. É confessar. Como é que se escreve confessar? Confessar algo. Confessar. Escrevi tudo errado, foda-se. Eu sou uma criança mesmo. É confessar. Ai, eu tenho tudo tonto, mano. Vixe, lá vem. Lá vem. Eita. Eita. E agora? O que eu falo agora? Eita, diga. Sabe o Pedrinho? Sabe o Pedrinho? Sabe o Pedrinho? O Pedrinho é foda-se. O que é Pedrinho, menino? Um amigo meu aí. O que eu falo agora, rapaziada? Eu e ele foi na construção. Tu nem de casa sai. Tá falando do quê, menino? Do que ela tá falando? Eu sentei na mandioca, mãe. Tá digitando. Meu Deus. Na mandioca é foda. Tu tá de palhaçada, né? Eu sou gay. Eu sou gay, mãe. É isso. Tava nervoso pra dizer. Para de brincar. Eu não tô brincando. Tenho coisa pra fazer. Você aceitaria um filho gay? Um filho homossexual, mãe? Como é que eu mandei emoji aqui? Misericórdia. Nossa. Que paia, velho. Ela tá digitando. Rapaz, tu faz o que tu quiser. Ó, ela deixou. Tu faz o que tu quiser. Tá nem aí. Pode ser feliz. Mesmo? Olha só. Por essa eu não esperava. Eu sentei na mandioca. A filha calma. O moleque deve estar se contorcendo agora, velho. Bom que não engravida ninguém. Aí é foda, né, mano? Agora bora que tem coisa a fazer. Tá bom, mãe? Obrigado. Eu te amo. Aê, GG, rapaziada. Consegui ver que somos gay. E a mãe aceitou e falou que é melhor que não engravida. Nossa senhora. Por essa eu não esperava não, velho.